Aí galera, se liga Os caras parou o trânsito no bagulho Nossa, mano Nem deu pra acelerar, mano, o bagulho é bonito Sem hits Aí, ó E então parou o rolê, ó V8 V8 Aí, ó, a Ferrari, agora é louca, mano Nossa, coisa linda, mano Ai, papai Andou, nossa E o postinho tá como? Lotado Daquele jeitão Fala, la jovem, beleza Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos A mais um vídeo no canal Pioto 013 E hoje, rapaziada, já quero ver Uns 20 vídeos, mano Cê é louco, eu tô cansado até umas horas Mas, né, mano, trabalhando aí, tamo na luta Com fé em Deus, graças a Deus aí, mano É, o YouTube me proporcionando Um momento pra nós, cara Meu, único, mano Fala aí, Elias Eu sou eu que sou eu até agora, velho Eu não confoou o GTI Já errei, você errou Serou a vida Pioto 013 também deu um rolêzão no Golfo GTI Mas, na humildade, cara Eu gosto de carro, mais moto Pra mim, irmão Quem me conhece sabe, galera E eu tive o prazer de andar Nessa belezinha aí, ó Daqui a pouco eu vou mostrar mais pra vocês Vou apresentar o dono aí, ó Esse é o bravo, hein, galera Eu gravei esse mano aqui com a máscara do Simpsons, mano Ele vem em toque no canal, velho O bicho canta, hein Solta a voz aí pra nós Pros canais, pros canais, galera Tchukita Simpsons Segue nós aí no meu novo álbum aí Tá saindo aí daqui uns 15 dias Já tá nas plataformas digitais aí, galera Tchukita Simpsons, MC Dieguinho, Zona Norte MC Japa, da ZN, beleza? Esquece, fi O maluco desenrola, hein, galera E fiquei sabendo que ele acelera Deu quanto você falou? 120 120, eu acredito 120 120 120 120 120 É o limite da rodovia, né 120 Se liga Céu, cachorro O bagulho é da hora demais, hein, mano Falar pro Edilho É bem provável que o Edilho Já tenha colocado o vídeo pra vocês, né, mano Deu dando um rolezinho, né Que moto sensacional, hein, galera Top demais, mano Essa é brava, hein Céu, doido Ih, se liga aqui na raridade É, e quem disse que a Avenida Europa também não tem moto Olha aí Que coisa linda, papai Cê tá doido E aí, Elias Linda, né, mano Nossa Olha aí GL1000 Honda Olha onde que marca o combustível dela aqui Sensacional, hein, galera Olha aí Ih, a plaquinha é Preta Zero, 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 galera Zero Que motão, hein, mano Ó Aliador do bagulho Top Isso aí é uma disco Liga linda, hein E o rolezinho tá como aqui Se liga na Porsche Monstra, mano Só Perninha caramel Ô, caramelão Seu quecote Esqueci agora o nome dela Deixa aí nos comentários Que vocês sabem É a Ferrari Sensacional, hein, galera Ó 900 e 11 Coisa linda, mano Essa Ferrari Ó Que louco Olha os detalhes do bagulho Linda Ferrari Essa aqui é igual do Renato Garcia, será? Seu pai, hein Linda, mano Ó Bonito Ai sim, cara Essa é linda demais, né Top, né, mano Bonita demais, né Bonita demais Olha o camarão aí, ó Louco também, ó Lindo, né Ó S, S, filho Ó o inferno do bagulho Capite E acelera com força também Sério 330 Cê é louco, véi Mano do céu Eu quero vai acelerar onde? Não tem como acelerar isso aí Isso aí Isso aí vai 330 por hora, rapaz Isso aí voa Não anda Ele voa Cê é doido, rapaziada Cê é louco, hein E essa Bêmona aqui Coisa linda, hein Top também Olha os detalhes do carro Fit Top Aí, ó Petão solar Terninha linda Sensacional Top Ferrari Monstro Ainda aqui já Se livre Nossa Nossa Ó É disso que a gente gosta Fala aí, jovem É isso mesmo? É isso É disso que a gente gosta, galera Oi Oi Não, ainda não Caraca, chegando ali Vamos lá Vamos lá Caraca, galera Se liga É, nada Ó, quem vi Cê é doido Com uma ofusqueta, né E o fuscão Caraca Olha aí, galera Eita Ó a maldade Se liga Cê é louco, mano É o fuscão, né, Vinho Parabéns, hein Top Ó Zero Sensacional Agora vamos filmar ali, ó Ah, vai lá Vai, perdi a imagem É, porque eu fico com cada lente, né Que tem uma lente Aí sim Ó, se liga, galera Ó Mariana Ai, bo É fuscão, né A maldade no fuscão, aí, ó Ê, jovem É isso aí, meu querido Pai gosta Olha lá, ele vai sair com o bagulho ali, ó Aí, ó O bravo A cílula já foi de gringo Essa aí, ó Aí sim, jovem Quem não tem as manhas não vai entrar, não, né Vou parar pra passar, você vai sair Aí sim, hein, jovem Da hora Aí é da hora, hein, galera Aí é vida, hein, rapaziada Cê é louco Top, hein, mano Sensacional Tem uma fada do bode, moto, né Que céu Esse moto Não tem jeito É, aqui é rolê Isso, sabe A hora é demais Olha, se liga Deixa eu pegar, né Que linda Ó, jovem Aí sim Aí sim Oh my god Ai, deixa eu mohar aqui, ó Ai, que lindo Mano, mano Esses caras sabem ser felizes, aí Na boa Esses caras sabem ser felizes Que maluco Mano, mandou bem ou não mandou? Mandou bem? Foi assim Aí vai passar É, aqui é assim, cara Mandou bem Mandou bem Não, mandou bem Né, galera Deixa nos comentários aí Mandou bem Sorte ou habilidade? Pra mim foi habilidade 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 ou não? Foi, foi Habilidade, quase É louco Um pouquinho de sorte Um pouquinho de sorte não faz mal pra ninguém, né, galera São folhinho ali É, mano Que coisa linda, mano É, doido É sensacional, hein Mano, esse SI tá lindo, hein Ó Caraca, depois de clavô Ficou zero, hein, jovem Ficou da hora agora, hein Ó Que lindo Vai Mais uma filmagem do SI aí Ó, que lindo, mano Caraca, esse SI é SI, né, pai Top, hein, velho Cadê o seu? É Caraca, que lindo Vou dar um desíprozinho ali, pera aí Pô Ó, que lindo, mano Infelizmente eu vou poder pegar você acelerando, né, mas quem sabe na próxima Quem sabe Ó Ó, pô, mano Se ele quiser fazer um rolinho em 2014, eu vou, hein Ai, meu Deus do céu É disso que a gente gosta, cara Pronto, o motor tá maciado É, mano, o cara ainda falou, pai Tá maciando o motor É assim, né, papai É assim, não falha E assim, galera Não, não vou me despedir, não Vamos dar um rolêzinho com o Elias Primeira vez andando com o Elias Então vambora Agora vai dar um rolê do quê? Honda City Aí sim Bora que bora, bebê Bora Eu vou no meio, tá Bora Aí, galerinha Aí, galera Já dá, você apresenta aí Digo, pai Aí, ó, digo Gente boa, hein, mano Tinha o boneco na minha frente, pô É, você apresenta aí, jovem Opa, hein, meu nome é Nicolas Nicolas Só o Nicolas Cage Eu sei, ô, jovem Qual é o seu nome? Elias Show na área Eu sei Elias Show Filmes Ele fala aí errado Oi Ele é gentiloso Aí, ó Vamos sair aqui na Avenida da Europa Causando, ó Que nós tá com Ih, bateu no Fit Meu Deus Ele nem pareceu uma Ferrari Aí, ó Ó, 160 Não, não cai não Senão eu tô filmando É Jack Doido, doido É, dá caída a views E agora nós iremos para onde? Avenida Europa Meu carro tá aparecendo Vídeo de 47 Depois que ela se liga o GTI Não vai bater aí, ó Não, tô ativerecendo você não, bebê Ah, Elias Mas vamos ser sinceros, né, mano O Pauque Sedan 350Z vindo Vai ficar na história também E eu tenho vídeo pra provar, hein Só acredita quem viu É, eu filmei? Vamos pra Avenida Europa, galera Acompanha aí, galera Ei, Elias E aí, ó Aí, ó Chega naquele lado do Audi Lili Dá uma calzada É ele que vai fazer esse barulho, né? Ih, chegou na cena Meu pai do céu Ele é o Zelda Olha lá, olha lá Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem é que eu não vi que tinha as borboletas, mas sem as borboletas, já deu as borboletas no estômago. Se liga, e nós já vai começar como? Ferrari, 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 Ferrari. Se liga, a galera toda, já tem outra S1000 ali. S1000 não. Tem um radarzinho logo ali. Firmesa? Tudo bem? Estou gravando aí. Aí, se liga no bagulho enterrado, cachorro. Se liga, mano. Fala sério, né? Aqui é um tapa na cara do cara, velho. Olha que coisa linda, mano. Baixado do bagulho e chave interno. Da hora, né, mano? Uns brinquedinhos top de se ver. Tem o bravo aqui, ó. Esse aqui, ó. Golfão, né? Não faia. Não dá? O bagulho da hora, hein? Louco esse bagulho. Top. Foi, filho. Claro que eu quero, né? Deixa eu parar aqui pra comer, galera. Aí, ó. Se liga, galera. Top ou não? Ó. Louco o bagulho, hein? Sensacional. Louco ou não? Da hora. Cadê os caras do Instagram? Já dá um salve no Instagram dos caras, né? Corcel.74. Entra. Bravo. Interna do bagulho. Coisa linda, hein? Vai, ó. Se liga. César, o cachorro. Aqui tá insano, hein, vai. Se liga, mano. Olha o detalhe do bagulho. Opa. Tá velando, hein? Vai que não fica o caralho. Da hora, hein? Da hora, hein? Aí, Tom Senna. Aqui, doura. Ó. Tudo. Surpreendeu, velho. Da hora, mano. Errado. Caraca, que parou o olho, hein? E aqui? Isso aqui eu já filmei? Opa, mano. Ó. Ué. Opa. Acenso. Opa, cara. Nossa, tá lá do outro lado, mano. Qual que é? Aquele lá? Eu gravei ele. Vou dar o adesivo pra vocês. Louco. É interna do bagulho. Coisa linda, hein? Aí sim, hein, jovem? Bonito, hein? Vamos saber, ó. Aí, cara, da hora. Toma, só a Ducati. Minha freia? Ó, caraca, chave, hein? Pensamos em ar, aí tá uma forja. Aí, para, olha que coisa, ó. Aí sim, hein, jovem? Falei para vocês, que ia lançar uma desce só para vir para vir na Europa. Ele fez. E aí, Lido? Falei, Cê? Falei? E a motoca acelerando, tirando fome, Lido. Esquece, chave, né, pai? Top demais, isso é bom. Volta e vai de novo. Volta e vai de novo. Pelo amor de Deus, não é possível, ano do mês. Tá tirando. E aí, galera? Se liga na bike. Cê é louco, cachorreira. Já se apresenta para o canal aí, já. Beleza? É assim, com só bike. Cê é doido, mano. Aí é a bike, né, vi? Ó, mexer com o cara aí já sabe, né, pai? Cê é da doido. E aí? Beleza? Tudo bem? Prazer. E aí, se apresenta aí para o canal? Alex. Ó isso. Meu filho, o João. É, João. Firmeza? O João tá de capacete. Aí sim, esse aí é nóis, pai. Dá uns pulos também ou não? É? É nada, mano. É sério? Caraca, que da hora, mano. Céu, meu bagulho é sensacional, hein, mano. Ih. Caraca, meu bagulho é bonito, hein, mano. É assim, é algo que é pedal. Olha os detalhes do bagulho, tio. Nossa. Isso aqui é outro patamar, né, mano, de bike. Não tem nada a ver com as bikes, né, André? Não, né. Cê é louco, aqui é profissional, mas você participa de campeonato, tudo. Não tô participando. Na verdade, sou meio iniciante, né? Mas ainda pretendo, talvez, participar de algumas. Igual a hora, né? Tem que ver ainda. E opa, o que que veio aí? RD? Chega, louco. Aí é loucura, hein, cachorro. Que é gordo. E aí, vamos ver as bikes aqui mais? Olha, olha os detalhes desse bagulho. Nossa, cara, é coisa linda, hein, mano. Sensação, mano. Meu amigo tem frito da rodelha ontem, hein. Ó. Dá pra comprar um HB20 com uma dessa, não dá, não? Os caras rindo, que é, cara. Que? É, né. Que o rapido, só uns 30, dá. Mesmo, velho. É, dá pra colocar bonito, hein, mano. Top. Ó. 33. É doido. Nossa, mano. Aí zerou, hein. Ó. Corvette, pai. Sensacional. Zerou. Meu Deus. Cê tá doido. Aí sim. Loucura pura, hein. Ó que vem aí. Nossa, meu. Uhul. Fordão. Coisa linda de ver também, hein, pai. Ó. S1000RR. Toma, bobo. Esquece. Ó, não deu pra pegar o bagulho, velho. Que coisa linda, hein. Foi essa aí que eu falei pra vocês, que vai aparecer no canal aqui. Aí, ó. A Mercedona é vindo aí. Ó. Toma, me vê um bagulho atrás ali, vai se caber. Os caras aceleram, hein. Ficou domingo passado por 3 mil, rapaz. Ó. Celtinha, bobo. Aí. É celto, né, cachorro. Cê louco. Deixa eu filmar pra vocês e... Aí, ó. Da hora. Tomar isso aqui pra vocês. Bonito, hein. Ó. Nossa. Tá um nojo, hein. Top. Ó. Bonito, hein, mano. É louco, hein, galera. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram. Essa gradinha aqui, ó. Tá em alta, hein. Esse carro aqui. Ó. O camarão. É. Aí, galera. Meu, se liga. O cara parou aí, ó. A RD 135, SC0, hein, filho. Relíquio. Se apresenta aí pro canal, jovem. Da hora. Beleza. Beleza. Tem uma tia pra se divertir de final de semana aí com meu filho aí. Cê é louco. Aí sim, hein. E aí, Zé. E aí? Tá vergonhado. Da hora ou não? Tá. Tá da loja lá da Stop Go lá. Stop Go. Tem uma tia pra chegar lá, ó. Certo? De perto, só chegar lá. Logo, a primeira coisa que a gente trocou a ideia foi sobre a questão do freio da RD. Fala aí a brincadeira do freio que eles fizeram aqui. Se não tiver freio. Se tiver freio, pai. Aqui para, hein. Aqui para. Cê é louco. Top. Ó, nóis. É super difícil. Tô acionado. Ó. Lúco. Cadê? O cara tá dando? Ah, esse daí. Eu filmei. Tem lá no canal, assim. Lúco, hein, mano. Ó, passou manso. Passou. Tô invisível, tô invisível. Olha lá. O cara é doido. Tá, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí para fortalecer o canal, demorou? Comenta muito abaixo, mano, desse vídeo, né? Para a gente estar trazendo mais conteúdo desse tipo para vocês. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aí, mano, com o seu amigo que também, mano. É apaixonado por carros, demorou? Tamo junto. Valeu. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.